Sem mancada, sem pederachia. Não, não. Aquele bagulhinho do come, come? Não, né? O que ele foi pensar? Não, eu nunca ia pensar nisso. Pederachia, eu bato neurônio. Tu que der. Até pro cara parece ser uma merda, tá ligado? É, mas é um bagulho que era assim. E tipo, ela não podia demonstrar prazer. E isso tá, pô, escrito nisso que nós estamos falando agora. De, tipo, pô, da mina não poder ter essa atitude que o homem pode ter. De chegar num rolê e, pô, pegar 10 mina e transar. E falar que quer transar pra todo mundo. Ficar loucão e falar que quer transar. É verdade. E aí, se ser bem vistão. E, pô, ele é o cara fodão. Que transa, que come todo mundo. A mina se faz isso, ela já tem outra visão, tá ligado? Claro, claro. Todo mundo já vê o bagulho diferente. Na média, na média. Ninguém fala, tipo, caralho, pô, essa mina aí é zica, hein, mano? A não ser que ela seja a Anitta. Tá ligado? Nem ela, né, mano? Nem a Anitta. Todo mundo tira a Anitta dos mesmos bagulhos que tira a Luísa, que tira a Ludmilla, que tira todas as minas. É que ela é uma mulher tão empoderada que você pode tirar ela à vontade. Ela é a Anitta. Que foda-se. Ah, irmão, não, mano. Pô, a Luísa também é uma mina empoderada igualmente e, pô, os bagulhos afetam, né, mano? Você acha que a Anitta só fica essas paradas? Todo mundo... É que a gente nunca foi chamado de, sei lá, puto, vagabundo. Nem faz nem sentido. Esse xingamento nem existe pros homens, tá ligado? Exatamente. É isso que eu tô falando, cara. Pra gente é um bagulho legal, tá ligado? Quer dizer que eu tô conseguindo pegar várias pessoas, mas eu não consigo. Se eu quiser... Estilo vagabundo, pá, tá ligado? Mas esse é o meu ponto também. É um bagulho, tipo, da hora pro homem, tá ligado? Porque se eu quisesse pegar um monte de pessoas... Eu fiz uma música, inclusive, com a Paula sobre isso, sobre o termo vagabundo e vagabunda. Por que que o termo vagabundo é, tipo, pô, o estilo vagabundo... Não, não, o vagabundo de, tipo, das músicas, dos rap, pá, estilo vagabundo. O cara é fodão, pá, pega várias minhas. Tipo, um bebê. E a vagabunda é... A gente não precisa nem explicar o que é, tá ligado? É um bagulho super pejorativo, assim. Por que disso, tá ligado? Então, é, tipo... É tudo isso que a gente tá falando, assim, na minha opinião. Não, com certeza. Não, eu concordo aqui, não tem como... Nesse ponto, nesse ponto... É, não, a minha... Não tem como discordar. Não tem argumentos contra, né? Eu não discordo que existe um preconceito da sociedade. E eu não discordo que esse preconceito é ruim e que a gente tem que mudar. A única coisa que eu tô tentando dizer é que esse preconceito, ele se dá por causa que existe uma diferença natural entre os sexos. E aí, a sociedade exerceba essa diferença e cria o preconceito em cima dela. E o nome disso é? Machismo. Ah, mas, mano, a diferença existe... Mas por que que não pode ser sexismo? Leque, mas... Caralho. Não, mano, não tem nada a ver com sexismo. Por que não? Mano, na real... É que sexismo... Sexismo é um bagulho ruim. Eu não sei exatamente o que é sexismo, mas eu acho que é um bagulho meio ruim. Sexismo é geral. É tipo, é esse sentimento... Só que geral. Só que geral. Acho que o sexismo é quando você leva o bagulho pra um ponto mais extremista, que você ultrapassa os limites do justo e... Porque o feminismo não é, tipo, mulheres maiores do que homens e mais fodas do que homens. O feminismo é simplesmente... Não, Leque, o feminismo só prega igualdade, tá ligado? Não, não, eu concordo que o movimento pode só pregar igualdade, mas tem algumas feministas que se perdem dentro do movimento. Ah, mano, mas é um bagulho totalmente entendível. É, mas são os radicais, são a minoria, minoria, minoria. É que nem o Joga Fala Fogo nos racistas, tá ligado? Minoria. É um bagulho de tanta opressão ao longo de toda a história da humanidade, que as minas falam, mano, vai se fuder esses homens de merda aí, tipo, quem que eles acham que eles são? Mas homem é tudo lixo, tá ligado? É uma parada meio over, over. Mas é entendível, tá ligado? Eu particularmente caguei, andei pra essa porra. Não, eu caguei. A gente fala que homem é tudo lixo, e se falar que homem é tudo lixo... Não, mas, mano, em primeiro lugar... Eu vou entrar numa assim, caralho. Que pena que a sua relação com os homens ao longo da sua vida é tudo lixo. Respeito o que você tá falando aí, mas assim, eu vou ficar quieto aqui na minha, porque, primeiro, que eu não tenho nada a ver com isso, segundo, que eu tô... Então, e falar que homem é tudo lixo é a mesma coisa que se falar que mulher é tudo lixo. Não, óbvio. E também, mano, o feminismo não é... O feminismo, se você for ler os dogmas do feminismo... É igualdade, né? É pura igualdade, né? Óbvio, tem algumas minas que... Pô, às vezes passam dessa linha por... Imagino que por raiva mesmo, por... Tipo, um bagulho entendível, eu acho. Na minha opinião, é bem entendível. Não, é entendível, com certeza. Óbvio. É um bagulho... Mas é condenável o homem do tempo também, porque é todo homem que é um lixo? Não é, óbvio. A maioria dos homens, em teoria, são... A maioria também não diria, né? A maioria não diria, né? A maioria não diria, que tem muito cara que estupra, tem muito cara que puxa o cabelo das minas nas baladas, tem muito cara... É que eu não convivo em balada, eu não vou em balada. Não, eu também não, mas eu sei que isso acontece, tem muito cara que assedia as minas na rua. Principalmente em balada de forró e sertanejo, é o que dizem. Caralho, aí, ó, monarca, se ela eu... Dizem que balada... Ué, caralho, é o que me falaram durante a minha vida, que balada hétero é foda. Sim, sim. Balada gay é muito mais suave, foi o que falaram pra mim, ué, desculpa, é a realidade. É, sei lá, eu já ouvi dizer muito também que o... É que as minas curtem ir na balada, sabe, quando ela quer dançar, ela vai pra balada gay, quando ela quer pegar gente, daí ela vai pra balada hétero, né? É, não sei como funciona assim. Já ouvi isso várias vezes, tá? Sabe sim... Eu não vou em balada, caralho. Tu não ia até... Tu não ia ter 21 anos, cara. É verdade, ele é jovem, caralho, né? Eu nasci agora, rapazão, sou de 99. 99, mano, que delante. Ele é mais novo que o Serginho e que o Jean, tá ligado? Quantos anos vocês têm? 24, eu já tenho. Ah, ele ainda é pivetão. É, é, é. Porra, Martu ficou famoso nem da mapa aí na balada, tá ligado? É, mas eu... Mano, mas eu... Mas nunca quis, nunca quis, nunca foi esse rolê. Qual que era o rolê? O que tu fazia no colégio? Chamar os meus 4, 3, 5 amigos em casa e ficar em casa, trocando ideia. Tô com ideia.